A questão pode ser legal, mas de certa forma também não é imoral diante da situação que a gente passa no país? Se você acha a Constituição Federal imoral, o problema é seu. A senhora está com algum problema comigo particular? Nunca lhe vi. Então, por que esse questionamento dessa maneira? Porque você é capcioso. Eu sou capcioso? Eu só fiz uma pergunta para a senhora. A senhora é que está... O que aconteceu? A senhora pegou um microfone na minha mão. O que aconteceu? Não vai dar para a senhora, senhor, gente. Bom, esse foi o final da nossa coletiva, da entrevista que foi marcada com o presidente.